O Núcleo Brasileiro de Estágios divulgou uma pesquisa que mostra que cerca de 52% dos jovens brasileiros não se importam em serem monitorados por empresas. E você, se importa em ser bisbilhotado? Qual o limite entre a vida profissional e a pessoal? Você presta atenção no que você coloca nas suas redes sociais? Fala, jovem! Eu acho que a vida profissional já é pesada, já é muito cansativa. Então, acaba que o Facebook, Instagram e outros meios de comunicação acaba sendo aquela válvula de escape para você dar uma tranquilizada, você poder ver aquilo que você gosta e postar aquilo que você gosta, aquilo que você sente vontade de postar. Então, imagine aí o seu chefe vendo você postando um vídeo que é algo muito pessoal entre você e sua amiga você e seu grupo de amigos e isso acabar interferindo na sua vida profissional. O que faz o profissional é a sua capacidade, a sua agilidade e não o que ele posta, o que ele pensa ou o que ele quer fazer nas redes sociais. Isso é muito complicado porque há aí uma intromissão muito grande, uma invasão da privacidade das pessoas as pessoas que se expõem, que não estão pensando nisso, que não estão, e mesmo que fossem pensar nisso se isso já é uma censura, ah, não vou postar isso porque vou numa empresa e tal. Então, eu acho muito complicado, eu acho na verdade muito complicado lidar com essas questões todas que a internet traz e que a gente não reflete. Então, eu acho que se parte de uma perspectiva ética para entender os antecedentes históricos da pessoa, sim, mas se abrir margem para preconceitos e restrição do trabalho, eu não acredito que seja uma boa forma. É a minha página pessoal, então eu acho que eu posso falar o que eu quiser, mas é claro, tem certos limites que a gente tem que estabelecer, mas eu não concordo que as empresas têm que ficar bisbilhotando o nosso Facebook ou qualquer outra página que não seja o LinkedIn. Eu acho errado, assim, e até um pouco antiético, parece um papel meio que de investigação mesmo, de policial, pesquisar a vida de outra pessoa, entrar numa intimidade que não diz respeito, talvez, a um cargo de empresa, alguma coisa assim. Pensar, pensar nisso, eu não penso não, até porque eu acho que se a empresa realmente fosse olhar o meu Facebook pensando em me contratar através dele, seria na área serviço social mesmo, mas em outras áreas eu jamais seria contratada. E sim, eu já deixei de ser contratada por isso. Quando você deixa de falar mercado de trabalho e fala mundo do trabalho, por exemplo, você já demonstra ali que você não está para o mercado de trabalho, não está para a escravidão, né? Então, nesse ponto, aquela empresa já não vai te querer, porque sabe que não pode contar contigo 23 horas por dia. E aí, outras coisas nesse sentido também, eu acredito que algumas empresas realmente não contratariam pelo meu, pela minha rede social, mas deixar de escrever o que eu penso na rede social, não. Eu, pessoalmente, eu sempre fico muito atenta a tudo. Na verdade, eu tenho sempre uma análise, até porque as pessoas me marcam do que eu posto. Assim, claro, se for uma coisa que eu acho importante, eu sempre coloco, publico, mas eu sempre tento ver o limite do que eu posso me expor, do que tem necessidade. Às vezes eu não vejo necessidade de colocar coisas que possam me expor ou me prejudicar. Ora, na verdade, eu não concordo, mas eu também nunca prestei atenção totalmente nisso, não. E a maioria das minhas coisas são tudo bloqueadas para amigos que estão adicionados na rede social. E realmente é isso, eu sou totalmente contra, porque está invadindo a nossa vida pessoal, nosso particular, o que não interfere no nosso exercício do trabalho, né? Eu acho que não é muito coerente, né? Porque um local de trabalho, com a sua vida pessoal, de redes sociais, posicionamentos, não condiz com a demanda que um local de trabalho pede, né?